Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, me louvarei o Teu nome. Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, me louvarei o Teu nome. Todos os dias te vendirem, me louvarei o Teu nome. Para sempre te vendirem, me louvarei o Teu nome. Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, me louvarei o Teu nome. Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, me louvarei o Teu nome. Todos os dias te vendirem, me louvarei o Teu nome. Para sempre te vendirem, me louvarei o Teu nome. Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei, me louvarei o Teu nome. O Senhor, forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Vê, volta, e eu aporte as vossas cabeças. Vê, volta, e vos aportais eternos. Para que entre tem o Rei da glória, quem é o Rei, quem é o Rei da glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. O Senhor dos Exércitos está levantando, o povo poderoso na terra. E as portas do inferno não prevalecem, sobre esse fogo vencedor. Aleluia, glória ao Senhor dos Exércitos. Nós somos vencedores, muito mais que vencedores. Nós somos contra o forte do inimigo, levamos tudo aquilo que pertence ao nosso Deus. Nós somos vencedores, muito mais que vencedores. Nós somos contra o forte do inimigo, levamos tudo aquilo que pertence ao nosso Deus. Deus, ao nosso Deus. Deus, ao nosso Deus. Deus, ao nosso Deus. Deus, ao nosso Deus. Amém.